DJ, vá do capa o maestro Duca, Berlim, Skate, Pequim Podes passar, me encontro aqui Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Você pongo a cabal, gogô, não vou subir nenhum voo Você passou, gogá, pausou Na banda, senta lavando, economia enxada na mão Vou cultivar com os meus, tamo a falar, tamo a fazer Baixa, fura e raizé Tudo nosso, não importa, nem da terra do C7 Nem da terra do Mbappé Você mimar com girabola Primeiro de Maio na camisola Até no tempo do Picapidon Havia fome e ninguém parou Já reparou? Eu reparei Na banda dos outros ninguém errei Ei, me encontra cá Ei, invisto cá Podem se passar, podem se passar Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem migrar, eu vou passar aqui Let's get it Em primeiro angolano Em segundo angolano Eu quero que seja assim Todo ano, em cada ano Podes vazar, mas não te esqueças Teu umbigo tá aqui Hoje em Londres, Tuga, França Tens Angola no PI Então mano, não esqueça poeira mano Da nossa gueteira mano Apresenta essa bandula mano Faz pela bandeira mano Eu faço por esses guetos Pelos putos que têm pouco pra comer Acabou a ver a mata Sem saber que ele tira pra sobreviver Pela mama zungueira Que debaixo do sol resta pra vender Pelo pai desempregado Que sonha com mudanças E não sabe como fazer Tropa ou sou angolano e serei Nigga até morrer E seremos mais fortes Se pensares assim Antes de mudares o mundo Mãe nigga, muda assim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem se migrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Podem emigrar, eu vou passar aqui Fora só menos um, Angola precisa de mim Yeah mano, isso é uma chamada de atenção A todos aqueles que emigram Que pensam que são nacionais No país que emigraram mano Esquecem-se que o país de origem Para mais cedo ou mais tarde Há de precisar do vosso sonho